Fala galera, beleza? Fidlack BR na hora trazendo mais um vídeo pra vocês da série Seu Canal na Tela. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Desta vez apresentando pra vocês o canal do Jean Minecraft EP. Ele está com 24 minutos nesse momento que eu estou gravando. Eu editei essa intro aqui. Pra ajudar ele lá né. Se vocês puderem ajudem ele a chegar pelo menos aos 40 aí. Arrumar os 50 se for possível aí. Não esqueça de ativar o sino se vocês gostarem do conteúdo dele. E pra isso vocês precisam ver no último vídeo dele se vocês gostam do conteúdo. Então passe no último vídeo dele pessoal. Deixe o seu like lá pra estar fortalecendo se você gostar. E se gostar também ative o sino lá. E comenta com a hashtag VimPeloFeed. Assim eu posso saber que vocês passaram lá e ajudaram ele pessoal. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo. Deixe seu like. Pra estar fortalecendo. Lembrando que o link do canal do Jean vai estar aí na descrição. Se inscrevam no meu canal se ainda não for inscrito. E ative o sino pra não perder nenhum vídeo. Fui.